A gente segue acompanhando tudo sobre o que aconteceu onde um ciclista foi atropelado e morto na região do Penorte. Infelizmente está aí a vítima, né? O José Rodrigues de Souza, 63 anos, ele não resistiu após ser atropelado e sofrer uma parada cardiorrespiratória. O motorista do caminhão que estava prestando serviço à Nova Cap, afirmou aos policiais que teria bebido duas latas de cerveja. Gente, é revoltante. A família pede justiça e eu quero conversar, entender essa história com a minha amiga Gabriela Faria, que está ao meu lado, né, Gabi? Porque é um crime revoltante a morte de um homem por conta de um motorista embriagado lá em Ceilândia. Foi isso? Família revoltada, né? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Cadeng. Boa tarde ao pessoal que está ligadinho aí no Balanço Geral. Cadeng, a história toda é revoltante, né? Hoje, nossa equipe de reportagem, eu falo com o meu amigo repórter cinematográfico, o Newton Preda, o Jorge Almeida também, nosso auxiliar. Nós estivemos na casa do seu José Rodrigues de Souza, de 63 anos de idade, conversamos com a esposa dele, a Vera Lúcia, casados há mais de 40 anos, Cadeng. E a dona Vera Lúcia estava me contando que o seu José, ele trabalhou como pedreiro quase que a vida inteira, sabe? Ele veio lá do Ceará e desde o Ceará ele trabalhava na agricultura, fazia essas reformas de casa e que a vida inteira ele trabalhou como pedreiro. E que ele tinha parado de trabalhar recentemente, Cadeng, porque ele teve Covid, ele ficou mais de 20 dias internado no hospital, ficou entubado, ele quase perdeu a vida pra Covid, ficou mais de um ano parado, ele não conseguia voltar ao trabalho, porque ele teve sequelas da Covid. E agora, pouco tempo agora, ele tinha retornado às atividades. A gente sabe que quem trabalhou a vida inteira, Cadeng, não consegue ficar parado. E o seu José Rodrigues era uma pessoa assim. Ele tinha conseguido esse emprego, ele estava fazendo a reforma de uma casa bem próximo, ali onde ele mora, e tinha sido o primeiro dia de trabalho dele. Ele estava retornando pra casa, isso por volta das 6 horas da tarde, a menos de 600 metros da casa dele, ele acabou sofrendo aí esse atropelamento, onde ele acabou morrendo, Cadeng. A dona Vera Lúcia disse que, inclusive, ela escutou barulho, pra você ter ideia de quanto perto foi da casa deles esse acidente, ela chegou a ouvir o barulho das ambulâncias, porque teve SAMU, ambulâncias que foram nesse acidente, fazer ali os primeiros atendimentos ao seu José Rodrigues. Ela teve um aperto no coração, inclusive ela lembrou do neto, porque o neto estava na hora dele chegar da escola. E ela lembrou dos acidentes de umas crianças que tiveram ali, que a Record TV também esteve presente neste caso, onde crianças foram atropeladas, e foi exatamente na mesma região. Ela lembrou do neto. E aí, de repente, ela se deu conta que nada do seu José chega em casa, até que poucas horas depois veio a notícia desse atropelamento. Atropelamento esse que foi causado, né, Cadeng, você acabou de avisar aí, por um motorista de 53 anos, que estava em um caminhão que presta serviço para a Nova Cap, e que, confrontado pela polícia no momento desse acidente, ele havia relatado, então, que tinha tomado duas latinhas de cerveja. Ele não quis fazer o teste do bafômetro no momento do acidente, mas foi levado para a delegacia, e lá acabou sendo constatado, então, que ele havia, sim, ingerido bebida alcoólica, viu, Cadeng? E olha, Gabi, é importante falar, né, motorista esse que foi preso, confessou o que bebeu, foi preso, e qual que é a situação dele de momento, Gabriela? Porque, claro, todo mundo pede justiça. Todo mundo, obviamente, quer saber. Ele vai passar por audiência de custódia? Qual que é a situação? Exatamente, Cadeng. No momento do acidente, né, foram chamados os bombeiros, o SAMU, inclusive, eles tentaram ali fazer os atendimentos, os primeiros atendimentos ao seu José Rodrigues, mas, infelizmente, ele acabou não resistindo a esses ferimentos, né? Inclusive, o acidente foi no momento em que o seu José Antônio, só para o pessoal que está ligadinho na gente entender, Cadeng, desculpa. O acidente aconteceu no momento em que o seu José andava de bicicleta, estava indo para casa, ele passava por uma esquina, e esse caminhão foi virar, né, contornar essa esquina, e acabou acertando o seu José em cheio. Tinham várias pessoas no local, a gente recebeu imagens aí de pessoas que estavam no local, mostram realmente que aglomerou ali, inclusive, a gente recebeu uma informação da própria polícia militar de que alguns moradores ali, porque todo mundo conhece o seu José ali na região, tentaram ir para cima desse motorista, motorista esse que recebeu a ajuda de comerciantes ali, porque senão realmente o pessoal ia para cima dele, tentando fazer ali a tal da justiça com as próprias mãos, que a gente condena de todas as formas, a gente, né, Cadeng, jamais podemos fazer justiça com as próprias mãos, existem as leis, mesmo que elas não funcionem da forma que a gente gostaria, mas existem, elas existem para isso. Então, ele foi levado para a delegacia assim que a polícia militar chegou ao local, e ele está nesse momento, porque foi constatada a embriagueza ao volante, ele está nesse momento preso, porque ele foi preso em flagrante, aguardando uma audiência de custódia, que deve acontecer, Cadeng, hoje à tarde, viu? O seu José Rodrigues vai ser enterrado no hospital, no cemitério, na verdade, de Itaguatinga, hoje, por volta das duas horas da tarde. Ele tem duas filhas, uma morava com ele, mora, na verdade, com eles ali, né, porque a dona Vera Lúcia está no local, ali onde eles moram, na Casa dos Fundos, e uma outra filha está vindo do Rio de Janeiro para poder enterrar o pai. Inclusive, quando nós estávamos lá na casa deles, faltavam umas três horas para ela chegar, provavelmente ela já deve ter chegado para poder participar, infelizmente, dessa cerimônia de despedida aí do seu José Rodrigues, né, Cadeng? Muito triste, a gente vai se seguir acompanhando, aguardando a audiência de custódia, não é mesmo, Gabriela? Obrigado pelas informações e cobrando, claro, justiça, providências para essa tragédia. Gente, mais um ciclista morto, se eu não me engano, o 17º no ano e por conta de um motorista embriagado. Gabi, daqui a pouquinho, prioridade, você volta comigo.